Olá pessoas com essa cara de sono. Eu sou a... Eu sou a Gabriela? Porra, o diabo de sono é esse aqui? Simplão do meu ser e não sai muito... E você querendo ou não? Esse é o mais objetivo, é. Então galera, vocês gostam muito que a gente traz vídeo aqui do Rafael... Ah, fala Rafa Portugal. Rafael é chocolate? É um comediante. É, faz stand up, eu acho. Eu acho que é, não sei. Suave isso na minha cabeça. Acho que é porque eu quero alguma coisa, não sei porque. E qual vídeo que assistiremos hoje? Minha chatinha de mel? Minha cara lá, minha cara. Não consigo mais. Vai, vai, vai. Não consigo. Estou parecendo com alguém. Vamos lá? Um, dois, três e... Iniciando o vídeo, tá bom, galera? Um, dois, três e... É, gente, não tem nem respeito, né? Tchau. Ó, lá vem ele, lá vem ele. Corre picom, corre picom. Lá vem ele. É, meu irmão. É pegadinha, meu irmão. Desculpa. Tá bom, tá bom. Tá bom, não coloco não, não coloco não. Ô, porra. Isso pegou. Eita, porra. Eita, porra. Acho que eu não vou embora, né? É. Aqui é Anderson de São Joaquim do Monte. Grava aquela pegadinha da dancinha dando susto. Vai ficar show, hein? Valeu, papai. Vamos lá, Ander. Vem pra nossa loja. Eu vim pro mozão. Vamos ver. Música Oi? Prepararam que to cá no mundo, velho. Prepararam que to cá no mundo, velho. Por que eu to dançando num tão vinho assim? Eu vi pro laço da minha festa como vinho. Hum, eu to dançando, pô. Ah, desculpa, pai. Ah, tá. Eu ia apanhar pro tá dançando, pô. Ó, ixi, e a gente bora dessa maneira aí? Gente, seu gostoso, né? Gostoso, quer chorar bem? Não, Bem! Isso daí é complicada. Caralho, mano. Que diabo é isso? Que foi? Pode dançar mais não, é? Susto da bichinha. Que porra! Que foi? Caralho! 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 Porra, tá show, velho, tá show, acertando. Caralho de uma morada! Que porra é essa? Caralho! 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 aaaaaaaaaaaaaaa o microfone Hahahaha Eitaание Hahahaha Hahahaha Aita a bomba o seu cela Hahahaha Ha 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 Hahahaha 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 O Arlita acertou, pai, cara. Que paciência que eu é. Você tá ótimo, caralho. Que susto, porra. Continuou na porrada. O moleque ia fechar o nome. Ação. Toma cachaça, c****. Fala de toda vida. É. Esse aí, cachaça. Essa beblatinha. Esse aí tá pra nada. Ah, cara. Dança, pô. É escuro, pô. Que frescura, pô. Que susto, que miséria, que bola. O que foi? Vou dançar amanhã? Ah, dançando. O que foi? O que foi? Pode dançar mais não? O que? Esses machos. Ai. Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver, irmão. Pare. Agora eu peguei no palmelado de bosta. Eu tô bravo, meu irmão. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô bravo, meu. É dança, pô? Foi dança, meu irmão. A gente tá dançando, véi. A gente tá dançando. Desculpa, minha irmã. Brincadeira, véi. Pô, leva-se um murro ainda, não viu? Deu merda, deu merda. Ó, lá vem ele, lá vem ele. Corre, picão, corre, picão. Lá vem ele. É, meu irmão, é pegadinha, véi. É na minha, vai. É pegadinha, meu irmão, desculpa. Tá bom, tá bom. Tá bom, não coloco não, não coloco não. Valeu, meu irmão, valeu, meu irmão. Volta, volta, volta. Deixa eu gritar. Pensaram o que na hora, hein, véi? Não sei, moço, eu pensei que você ia cair, eu não sei. Cair, não, então atenção. É uma confusão, sei lá, moço. Desculpa o susto aí, tá bom? Tô com a minha mãe do coração. Meu Deus, desculpa. Leva-se uma tapa na cara. Morena, desculpa, viu, mole? Na câmera aqui, ó. A outra, a gente vai nervosar ela aí, ó. Cara, dá um murro com o teu coração. Nossa, mal pra caralho, você. É, demais, demais. Só aquele escroto lá aqui, socando aquela pança dele. Nada contra os presentes, né? Show. Não! Não, não, não. É isso aí, Tobinha. Valeu por ter assistido até aqui. Tu que nos... Pra esse desafio eu chamei meu parceiro aqui, Vitinho, que tá começando agora lá no YouTube, né, Bavai? Se inscreve lá, galera. Meteu o dedo lá pra cima no like. Tá doendo, pai? Ah, pai, levei um murro da bicha. Tá, levou um murro, tapa. Mas acontece, né? É, esse bicho é perturbado, viu, gente? Pra vir pra esse canal tem que ser mais doido do que eu. Então eu vou deixar aqui, ó, no link da descrição eu vou deixar o canal e o Instagram dele. Vai lá, segue ele, se inscreve no canal dele e comenta no último vídeo. Arrombadinho. É isso aí que vocês vão comentar no último vídeo do canal dele, beleza? É isso aí, gente. Se inscreve aqui, me segue lá no Instagram, pede um desafio pra eu trazer pra aqui, que eu tô pegando lá no Instagram, beleza? É isso aí, valeu. Até a próxima! Cara, tem muita gente mal-humorada pra caralho desse mundo. Imagina como que não deve ser a vida amarga desse cara? Ficar um dia com um cara desse? Não é? Aquela gorda aí também é escrota pra caralho, né? É escrota pra caralho. Tem que ser macho, numar no cu, rapaz, pra se foder. É, eu posso chamar de gorda, sou gorda, cara. Também, foda. É. Casado com gordo, tô papo a ser gordo, meu amigo. Mesmo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim, como mais? Se os seus gordos fortes. Fote. É, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim, como mais gostaram. Se você gostou desse vídeo, vocês vão gostar de compartilhar com todas as redes sociais. Se inscreve no canal, inscreve no canal. Um abraço. Beijinho. Beijinho. Amém.